Boa tarde a quem vai nos acompanhar aqui pela tarde. Bom dia e boa noite para quem em outro horário vai nos acompanhar. Eu sou o Leomir Araújo, especialista em políticas públicas de educação, mestre em administração pública, especialista em citações e contratos também. Criei essa proposta, esse projeto Gestão e Educação, com o intuito de disseminar a informação, compartilhar informações, democratizar a informação, melhor dizendo, sobre políticas públicas de educação, políticas públicas de forma geral, métodos de gestão pública, técnicas de gestão que podem contribuir. E eu acabo falando inicialmente com a educação, por ser agra que há 14 anos de trabalho. Aqui sempre uma opinião técnica de alguém que está vivendo a atividade na administração pública, mas também, concomitantemente, desempenha a atividade na área acadêmica. Então, realmente, essa veia de pesquisador, de professor, sem querer ser aquilo que necessariamente é quem está ensinando, a gente aprende bastante aqui, a ideia é contribuir para que chegue informação, conteúdo, muita gente até não gosta dessa expressão, mas um conteúdo de qualidade, informações, tratadas, trabalhadas com fontes, com referências, ou, muitas vezes, trazidas pelas experiências, não somente mim, mas as pessoas que compartilham as informações aqui, com sua experiência na gestão municipal ou estadual, sobre como a gente pode aplicar melhor os recursos, como a gente pode monitorar e avaliar a aplicação de recursos na administração pública, como a gente pode tomar melhores decisões, como a gente pode encontrar informações que já são públicas, mas, às vezes, a gente não sabe o caminho. É, por exemplo, o tema da aula de hoje. Toda quinta-feira, às 19 horas, eu falo sobre um tema, e hoje, por uma excepcionalidade, não vai estar sendo às 19 horas, às 16 horas, aproveitando que eu estou de férias, estou fazendo essa live para falar sobre como acessar, como obter informações sobre repasses do Fundeb, repasses de financiamento de educação, de modo geral, para que eu possa acompanhar, seja na atividade de contínuo social, seja como gestor, como gestora, quero acompanhar, quero conferir, quero fazer um batimento em relação às informações que recebi da minha equipe, da minha assessoria. Eu sou um pesquisador, estou fazendo um TCC, estou fazendo um artigo científico, como obter essas informações, como checar, como avaliar. Foi pensando nesse público. Olha, novamente, Tocantinópolis conosco. Obrigado, Gerardo. É nesse intuito que eu quero compartilhar com vocês as informações do tema de hoje, quero socializar a proposta pensada nesse tema. Normalmente, eu passo de uma quinta-feira à outra pensando num assunto, e essa é a ideia aqui. Como eu costumo fazer? Compartilho, me até lembrando com vocês, meu arquivo do Word, começo a escrever e desenvolver o assunto, sempre sabendo que o público aqui presente, a gente que participa ao vivo pode perguntar a qualquer tempo. Leomi, estou assistindo essa gravação, quero participar ao vivo. Como que eu faço? Para estar na sala virtual, é preciso se inscrever no nosso portal, www.gestaoeducação.com.com. Não tem BR. Lá vocês conseguem se cadastrar e-mail, telefone, acessar o grupo de WhatsApp, por onde a gente envia os links. Toda semana. É o mesmo link, inclusive. Sempre. Mas é bom se inscrever, porque toda vez que tiver uma emergência, como hoje teve, a gente consegue avisar pelos grupos. São grupos de WhatsApp que a gente não utiliza para fazer nenhum tipo de consultoria, prestar nenhuma informação, senão o link da sala virtual, para poder acompanhar ao vivo informações que são públicas, que podem ser socializadas, trabalhadas, estudadas, discutidas por qualquer pessoa. Sempre lembrando que as opiniões aqui são pessoais. É responsabilidade minha e de quem fala quando é dada a chance para alguém se manifestar aqui, dos convidados. Dito isso, compartilha a tela em branco. A tela em branco é um desafio, né, gente? Quando tem um PowerPoint todo bonitinho, já tem informação, basta a gente olhar e colar. Mas quando a gente se depara com a tela em branco... Vamos lá. Live 15. Quem achou que a gente não chegava lá? Desculpa pela voz, tá? Tomei o rouco, tô aqui à base de isotônico, remédio. Mas vai dar tudo certo. Sobre disciplina e compromisso, não é isso? Então, como acessar as informações sobre o espaço do fundeiro? Primeira coisa, é importante falar que não tem nenhum mistério aqui. A gente está falando de informações públicas, já são públicas. A gente está falando que é interesse... Em vez de ficar falando secretários e secretárias de educação, eu coloco dirigentes de educação, tá? Assessorias de secretarias, assessorias técnicas de secretarias de educação, membros de conselhos sociais, vinculados à educação ou não, tem interesse em saber se é uma informação. A comunidade polática, de modo geral, quer saber, quer entender, falta ou não dinheiro para o nosso município, onde é que está o dinheiro, como é que está lá. A sociedade civil organizada, enfim, a imprensa, muitas vezes, não é isso? Um país democrático. O que mais? O que quer saber essa informação? Pesquisadores. Quantas pesquisas sobre políticas públicas vinculadas à educação, remete ao financiamento da educação e precisa saber a fonte de recurso, quando tem, quanto recebe, como é que foi, onde que está. Então, se essas são informações públicas e é de interesse de tanta gente, vale a pena fazer uma livezinha que seja de 20, 30 minutos explicando como acessar essas informações, não? Vai ter alguém aqui no chat. Boa tarde, o dia aí, do Sul-Presente, Paraná, opa, Rosinária. Então, a gente já sabe quem tem interesse na informação, as informações são públicas. E a gente vai dizer aqui que a maior parte das informações a gente vai conseguir no link aqui, que eu vou passar já já para vocês. Então, link de acesso a informações sobre repasses do Fundeb. Vou fazer o caminho com vocês. vou compartilhar agora a tela do... da minha página, da página da internet. Se vocês pararem de enxergar a página da internet, vocês me avisam, por gentileza. então, aqui é a página do FNDE, programas, financiamento, Fundeb. Então, essa aqui é a página. Vou colocar lá o nosso documento. Leomi, esse documento é que você escreve, depois o que você faz com ele? Jega um PDF e compartilha nos grupos de WhatsApp que estão cadastrados, tá? Eu me mando primeiro as pessoas de tempo para o tempo, tá bom? Eu já falei aqui no vídeo como se inscreve. Descer a barra de enrolagem, vou encontrar o ícone consultas, área para gestores, ou seja, área para vocês. Consultas. E aqui, eu consigo acessar informações que normalmente vocês perguntam para a gente. vão aqui abrir vários porque eu quero que vocês tenham a chance de conhecer o que a gente faz por aqui. Que tipo de decisão consegue se tomar, que informação consegue obter. Cada um dos ícones. primeiro único ícone que eu cliquei diz respeito a repasse de recursos do Fundeb. Quando eu clico nele, todo mundo está vendo a página escrito repasse de recursos do Fundeb. Ninguém pode comentar no chat para mim comigo. Maravilha, massa, obrigado. aqui eu tenho dois caminhos. Eu posso visualizar pelo site do Tesouro Nacional. Eu posso visualizar pelo site do Banco do Brasil. Vou montar aqui o microfone. Pronto. Se eu clico no site do Banco do Brasil, acho um pouco mais intuitivo, eu coloco aqui o nome do município. Araguipina, Pernambuco. Vou colocar aqui. Araguipina, continuar. Me acho aqui, Araguipina, Pernambuco. Digamos que eu queira saber, ele analisa de dois em dois nítulos, o estrado. Eu seja um pesquisador, eu seja um estudioso sobre o assunto, eu seja um palestrante e quero saber a realidade do município, essa parte financeira. Depois prometo fazer o mesmo teste, tá, Simone? Ou já estou bato. Legal saber que o pessoal de Pernambuco está por aí. Depois quero bater um papo com o pessoal do TCE do Pernambuco. eu sou, eu estou fazendo TCC, estou terminando a graduação em contabilidade, terminando a graduação em administração, estou fazendo mestrado em educação, estou fazendo mestrado em administração pública, sou secretário de educação, assumi agora, quero saber como foram os últimos dois meses, sou presidente do fundo municipal de educação, quero saber como está isso, lembrando que aqui vai aparecer os últimos dois meses, de dois em dois meses, num período tem que ser de no máximo dois meses, não seriamente os últimos, pode ser lá de 2014, 2014 não, mas pode ser 2018, 2019 sem problema, vou colocar aqui, primeiro de abril de 2022, digamos que eu quero ver um passado recente até o dia de ontem, estamos gravando isso no dia 5 de maio, então aqui 4 de maio de 2022, eu poderia ver somente programa abrigo, adicional, LC 176, apoio financeiro estados, FPM, royalties da ANP, poderia ver separadamente, mas eu não quero, quero ver toda a grana, vai, eu sei como que eu vou ter que gastar em relação a dotação orçamentária mesmo, e aí me mostra aqui o horário que eu estou, qual é o município, sistema de informações do Banco do Brasil, que dia eu estou consultando, que horário eu estou consultando, a consulta foi feita nesse segundo, naquele segundo, vai aparecer para mim as informações por fonte de receita, em azul que é crédito, entrou grana, em vermelho que é débito, saiu grana, parcela em relação ao imposto de renda, parcela de IPI, dedução do Fundeb, dedução de saúde, aqui a gente está vendo como estava aqui, sempre, o fundo especial do petróleo, o que a gente está tendo, e ao final, a gente vai ter os valores totais, total de repassos no período, débito, 2 milhões, crédito, 15 milhões, vamos pedir dinheiro emprestado para a repina, aí o pessoal de a repina vai falar assim, não, vocês não sabem, a gente gasta mais de 80% do nosso recurso de educação com a folha, é assim? Não sei se é, a gente tem pouco aluno, muitos profissionais para se pagar na rede, mas ficou claro aqui o que a gente consegue, certo? Poderia ter um outro caminho pelo sistema do tesouro nacional, que a gente também consegue aqui fazer a filtragem, se a gente quer colocar LECANDI, FUNDEB, se a gente quer marcar todo, ajuste FUNDEB, ITR, EPM, toda a cesta, não é? A gente consegue marcar aqui as referências para o estado, para o município, para todos os estados, a gente consegue selecionar aqui qual estado a gente quer, Pernambuco, somente para os municípios selecionados, Pernambuco, aí qual município que a gente quer, eu combinei com a Simone aqui, Jatobá, então vamos lá, já, Jatobá apareceu para mim, opa, sumiu, Jatobá selecionou, perceberam o que eu fiz, depois de escolher Pernambuco, eu cliquei nessa seta aqui, mover, para ir para a área selecionada, separei o estado de Pernambuco, poderia selecionar todos, se eu quisesse mover todos os estados, saber de todos os estados, marcaria nessas duas setas, como eu quis um estado, eu selecionei o estado que eu quero, Pernambuco, marquei só essa seta, para ir para a minha direita aqui, selecionei Pernambuco, dentre os municípios de Pernambuco, escolhi o município de Jatobá, então, eu marquei que eu quero saber sobre as transferências para municípios selecionados, selecionei somente Jatobá, e eu vou marcar, eu quero saber tudo de Jatobá, estou chegando na gestão, estou fazendo uma pesquisa no município, exibir a composição das transferências, quero, eu quero saber uma por uma, onde que eu estou perdendo, onde que eu estou ganhando, por quê, o que está chegando de FPE, o pessoal do meu financeiro, da minha contabilidade, está me puxando a orelha, preciso dessa informação, gestor, preciso tomar uma decisão, quero saber como foi o ano de 2021, por exemplo, opa, puxou tudo, deixa eu botar tudo, o que esse ano quer, o Magnete, tudo como vai, boa tarde, e aí, quero ver como foi o ano de 2021, seleciono 2021, marco uma seta só, se eu marcar as duas setas, vão todos os anos, eu não quero saber todos os anos, Leomir, alguém vai querer saber todos os anos? Sim, quem está fazendo uma pesquisa que precisa construir uma série histórica, quem precisa fazer um relatório dos últimos simpósios para fazer estudo de impacto, quem precisa fazer um levantamento para apresentar um simpósio, um congresso, para fazer uma análise de comportamento econométrico ou financeiro para saber qual é a tendência, a tendência de crescente ou decrescente em relação ao recebimento de repasses, porque eu quero saber como é o comportamento, então pode ser que alguém queira todos os anos, só para dizer que não é inútil essa opção de forma alguma. E eu quero todos os meses, e aí por isso eu vou clicar nessas duas setas aqui que eu vou arrastar todos os meses. feito isso, clico em buscar e aqui me aparece a lista de jatobá, qual é o tipo de transferência, eu posso usar filtros aqui, se eu quiser só ajuste fundeb, ele me traz ajuste fundeb em 2021, valor consolidado de 116 mil, código do IBGE do município, código do CIAF, me trouxe, não quero esse filtro, quero visualizar tudo, visualizo tudo de 2021 em relação aos recursos. Leomir, quero baixar isso, posso exportar, clico nesse botão exportar, e eu tenho uma planilha que é o ICSV, em que minha equipe de contabilidade, equipe financeira, consegue trabalhar nisso, meus pesquisadores conseguem utilizar softwares, aplicativos para análise de dados, conseguem trabalhar com essas informações, cruzar pontos dos dados, posso chamar uma equipe de ciência de dados e fazer mapas, fazer simulações, posso fazer vários filtros, o controle social pode utilizar essas informações para fazer uma análise mais detalhada do ano inteiro. Olá, que legal, Leomir, muito obrigado, estava precisando dessas informações para colocar, para pôr no meu artigo, top, semana que vem também vou escrever um artigo, tirei férias para trabalhar, vou escrever um artigo semana que vem, vamos ver se sai legal. Perceberam aqui, eu tenho a chance de utilizar o site do Banco do Brasil ou do Tesouro Nacional. Qual é o caminho? Consultas, vou colocar esse link aqui, já está, na verdade, nosso material e vou colocar aqui no chat, quem quiser testar logo em seguida, já salva aí, já guarda aí, com você, já coloca no bolso esse link. Repasse de recursos do Fundeb, clique aqui para acessar e vai aparecer as opções de obter as informações seja pelo site do Banco do Brasil, seja pelo site do Tesouro Nacional. Clicando no link seguinte, Novo Fundeb, consulta os dados do VAF e do VAT, eu cliquei em 2022, me aparece essa página, consultas Novo Fundeb 2022, e eu encontro todas as informações, quais foram os entes inabilitados e inabilitados do VAT 2022, a receita do STN 2020 e 2022 como referência para transferência, as comunicações, os fatores de poder ação utilizados, os valores em relação aos programas universais do Fundeb que foram utilizados para verificação do VAT mínimo nacional, que a partir daí se define quem se habilita a receber recursos do ano a complementação VAT ou não, verifico a última portaria sobre o indicador para a educação infantil, porque quem receber complementação VAT vai ter que aplicar o mínimo em relação à educação infantil, que não é necessariamente de 50%, 50% é o valor global de todo o valor transferido pela União, o indicador, depende, vamos ver aqui para vocês se darem conta de quem fala que a 50% está equivocado, olha aqui, para currar o velho é 45%, não é 50%, para maguexar o floriano é 47%, não é 50%, para pedra preta é 55%, não é 50%, agora a soma de tudo isso aqui é de 50% de tudo que a União vai transferir em relação à complementação VAT, perceberam? Uns abaixo de 50% ou acima de 50% se complementam de tal modo a que o montante transferido em relação à complementação VAT pela União chega a 50%. Tem município que tem menos de 40%, vou achar aqui, Frutuoso Gomes, 42% no Rio Grande do Norte, não é todo mundo que tem esse valor de 50%. um ou outro barra do Bogres 50%, Mato Grosso, mas a grande maioria não é exatamente 50%, uns um pouco acima, uns um pouco abaixo, aqui Arraial, Piauí, 38%, se não me engano é esse o menor, ou é o segundo menor, eu sei que vai em torno de 37% a 60 e poucos por cento, acho que é isso, tá? Deve-se utilizar do VAT para a educação infantil. Inclusive remuneração de profissionais que trabalham na educação infantil, inclusive. Outras informações que a gente consegue encontrar aqui, o Programa de Distribuição da Complementação VAT, então tem uma série de informações, receitas e complementação da União, VAF, por ente federado em 2022, se a gente clicar aqui, o que a gente vai ter à nossa disposição? A receita de contribuição de estados e municípios, complementação VAT, VAF, ao quanto cada um vai receber em relação à receita estimada, tudo aqui. Gente, é um mundo que vocês podem pesquisar para utilizar a tomada de decisão. Leomir, eu quero saber se foram consideradas as matrículas de forma correta, se a filtraje do censo foi utilizada de forma correta. Tá aqui, matrículas de educação básica. Se a gente for na página de consultas, matrículas de educação básica consideradas no Fundeb, se eu clico, me aparece essa página. Eu tenho a chance de verificar nessa portaria. Vou pegar a última por estado, vou pegar aqui, tá prestigiando a gente, o pessoal de Pernambuco, o pessoal da Bahia, pega aqui o estado que você precisa para verificar. É claro que as informações são quase microdados, mas eu vejo educação infantil, ensino fundamental, como está a repartição. qual o número de matrículas que eu tenho por município. Olha a Francis Copolis, por favor. Francis Copolis. O que necessariamente você quer que eu veja sobre Francis Copolis? Qual a informação? Número de matrículas, repasse, o que exatamente? eu comecei a acelerar aqui e eu não sei necessariamente qual foi a parte que você achou mais interessante, você quer que eu volte e analise em relação a Francis Copolis. Mas só para vocês perceberem que por aqui a gente consegue verificar o número de matrículas por modalidade, etapa de ensino, por estado, por município. instituições conveniadas. Será que as instituições conveniadas que eu informei no censo estão sendo consideradas para transferência de recurso do Fundeb, para meios para transferência de financiamento de educação? Eu clico aqui no ano que eu quero e verifico, já é o PDF para mim. Eu consigo verificar a lista de todas as instituições. vem a unidade da federação, o município, o código da escola do INEP e vem o nome da escola. Eu consigo ver. Se eu não achar a minha escola aqui, opa, talvez valha consultar o INEP. Estou fazendo uma pesquisa sobre o assunto. Consulta o município. Olha, se a escola está sendo beneficiada ou não, porque eu não achei aqui na lista. Vamos lá ver a informação. O repasse, porcentagem da educação infantil. Ah, tá. Vamos lá. Ah, cadê? Foi aqui? Não, tá bom. Você pediu para saber a informação indicador de educação infantil. Vou abrir aqui e colocar Francis. Francis Coppolis recebeu complementação Watt. não apaga não apaga isso aqui para mim. Eu acho que se quer receber complementação Watt. Se não recebeu complementação Watt, não tem índice mínimo de aplicação na educação infantil. É só para quem recebeu complementação Watt. Aqui, anexo 3. Watt, complementação Watt. Francis Coppolis. Aqui, essas duas colunas se referem ao Watt. Só para vocês soberem aqui, Watt anterior à complementação Watt, com a complementação Watt. Ou seja, se a gente voltar lá, vocês vão ver que é o mesmo valor. Por quê? Porque não recebeu complementação Watt. O Watt do município é 6 mil. O Watt mínimo nacional é 4 mil e 800, se não me engano. Então, o município não recebeu complementação Watt. Viu? a gente cobre assim com as informações públicas, transparentes. Aqui, a portaria 1, dezembro de 2021. A gente vê por modalidade de etapa de ensino quem vai receber a complementação Watt, como foi considerado por o Estado. Cada referência, a gente encontra tudo aqui. E se a gente quisesse saber visualizar a nota técnica de como é feita a filtragem de matrículas para utilizar alguma pesquisa, algum estudo, a gente também consegue saber como é feita a filtragem. Muita gente pergunta mas é transparente, é pública a forma de filtragem de matrículas? É, está tudo aqui. Você pode ler se tiver alguma dúvida, você pode pedir por lei de acesso à informação que é necessário para sanar a sua dúvida sobre fatores de ponderação e coisas do gênero. dúvidas? O que vocês acharam? Tranquilo? Hoje era um sobrevoo sobre essas informações. A gente tem alguém que não conhecia, não sabia que existiam essas informações públicas. tem alguém que sabia que existia, só não sabia qual era o link. Tranquilo? Obrigado pelas informações. Faço diariamente, diariamente, Márcio. Eu sabia que existia, mas adorei esse tour. Ah, que bom, que bom que ajudou. Tem muita, muita informação. Mas eu queria entender, Márcio, porque você olha todo dia. Você olha todo dia extrato, há lançamento de receita para saber se caiu. Você pode olhar dia 10, dia 20, dia 30. Mas eu imagino como pode ser sempre fazer a consulta. Maravilha, Magnete. É isso. Viu só como a live de hoje é mais rápida? Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma informação sobre isso, avise. Mas, a princípio, a live tinha esse compromisso, socializar. Eu sabia, mas tinha muita dificuldade. agora ficou mais simples, ótimo. Muito bom. Geralmente, consulto o valor, o valor do repasse pelo Banco Brasil, arrecadação e FNDL e liberações. Esse tour é mais facilitador, mais detalhado. Maravilha, que bom que ajudou. que bom ter essa percepção de vocês, essa contribuição de vocês. se ninguém tiver mais dúvida sobre esse assunto especificamente, eu vou encerrar por aqui e compartilhar, disponibilizar a informação no YouTube. E eu continuo por aqui, mais uns minutinhos, com quem está na parte do canal ao vivo, a gente tem 15 pessoas, para tirar dúvidas, enfim, ajudar a bater um papo. Estou à disposição, certo? Então, do Lioma, alguma consideração, algum comentário a mais? Que bom, Lohana. Ah, sim. Por isso que é legal encerrar a gravação agora, Lander, porque dá para rever esse vídeo várias vezes, parar na parte que mais interessa. São muitas informações, eu não quis aqui detalhar, abrir cada estado, abrir cada município, porque cada um aqui vai ter um interesse, não queria passar por todas as unidades da federação. Mas eu quis realmente fazer com que vocês tivessem essa visita, esse tour, para que agora vocês gastem tempo naquilo que de fato interessa. Quem sabe pegar a sexta-feira aí, passar para uma ou duas pessoas da equipe, distribuir. Olha, vamos cada um forçar uma panela dessa aqui, ver como está a nossa vida. Eu espero que ajude na gestão. Obrigado, obrigado pela consideração. Está certo? Então, encerro a nossa gravação por aqui. Espero vocês na próxima quinta. Próxima quinta, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Sete horas da noite estaremos unidos mais uma vez. Está certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.